Eu recupero um tweet, um tweet meu de 25 de julho de 2020, 2020 há mais de dois anos, encaminhado por um eleitor. Eu fiquei surpreso com o meu próprio tweet. Não vou ler a thread toda, mas a parte que mais importa é quando eu a concluo dizendo não dá para justificar, ignorar o devido processo para uns e exigi-lo para outros, a menos que o Brasil já não seja um Estado de direito. Faz mais de dois anos que eu fiz esse alerta, mais do que um alerta. Eu fiz essa asseveração de que talvez o Brasil já não fosse mais um Estado de direito. E digo aqui nessa tribuna, senhor presidente, caros colegas, hoje já somos reféns de uma ditadura do judiciário. Hoje o que temos no Brasil é uma ditadura do poder judiciário, de uma parte do poder judiciário, aquela justamente que está no topo, por meio de decisões tanto de ministros do STF como de ministros do TSE, que estão agredindo a nossa Constituição, estão agredindo as nossas liberdades e garantias fundamentais, e estão avançando sobre o poder deste Parlamento. Aliás, eu me espanto ver juízes, deputado Afonso Mota, falando com tanta desenvoltura, ministros sobre política, quando pela própria Lomão, pela lei orgânica da magistratura, eles devem se conter e jamais falar sobre processos que talvez venham a julgar, enquanto os políticos que devem ter liberdade para falar estão sendo censurados pelos juízes que deveriam se conter. É uma contradição. E eu falo com o meu interlocutor Afonso Mota, porque, assim como o Heitor Chou e tantos outros aqui do lado de cá também, o Otone, eu gostaria de chamar a atenção, deputado Beltrão, que essa não é uma questão ideológica, não é uma questão de direita, esquerda, centro, de bolsonaristas, ou de lulistas, ou do centrão, isso é uma questão da democracia brasileira. Quem deve falar de democracia e definir a democracia é o parlamento. Quem representa o povo em toda a sua pluralidade, em todas as suas formas de pensar, é o parlamento. Se hoje a metralhadora está dirigida a um lado do espectro político, porque não amanhã, havendo poder ilimitado na mão de poucos, esta metralhadora não se virará para o outro lado do espectro político. Por isso, senhor presidente, caros colegas parlamentares, eu faço aqui um apelo a esta casa, que em nome de nossas prerrogativas regimentais, ocorra aqui uma assinatura em massa do nosso pedido de CPI para a investigação de eventuais abusos de autoridade cometidos pelo STF e pelo TSE, porque ninguém, absolutamente ninguém, pode estar acima da lei, muito menos pode desferir ataques à Constituição e à cidadania, quem jurou defender a ambas quando chegou ao cargo em que ocupa. Agradeço muito, senhor presidente, a atenção de todos. Viva a democracia e viva o Brasil. Precisamos de um Estado de Direito sólido.